Uma cidade dividida. De um lado, homens rezam o texto. Em outra igreja, é a vez das mulheres. Para contar essa história, vamos até dois córregos, a 260 quilômetros de São Paulo. Uma cidade típica do interior, daquelas que bem no centro, tem uma igreja. Domingo, todo mundo arrumado, família reunida, é dia de missa. E foi do altar, num dia como esse, que o padre José Carlos percebeu que as mulheres eram maioria. Será que homem não reza mais nessa cidade? O padre, então, teve uma ideia. Era preciso dar uma atenção especial aos homens. Achamos que era conveniente trazer para o povo uma coisa simples, mas que fosse bastante eficiente. Escolheu um dia e lançou a proposta. Foi assim que a segunda-feira virou o dia do terço dos homens. A gente não vem, mas fica sabendo que a igreja fica super lotada. É, dona Dalva, vamos ficar para conferir. Aos poucos, de todas as idades, lá vem ele. É bom. Nossa. Mudou. Mudou a cidade. Chegam quantos aí, mais ou menos? A média é 700 homens. Nossa, enche a igreja. Enche. Enche a igreja. E não é que a igreja enche mesmo? As mulheres também não deixaram por menos. Estão todas rezando bem perto dali, na Capela de Santo Antônio. Vou dar uma fugida lá, depois eu volto para cá. Por aqui, as vozes também ecoam. E olha que doce. Nossa, em nossa morte, amém. Mas hoje é o dia deles. Vem, vem, vem. Mal voltei para a igreja dos homens e sabe o que eu descubro? Tem gente desobedecendo o padre. Parece que tem mulher infiltrada por aqui. Mas onde? Acontece que nós não somos da cidade. Então o marido vem, vai, reza, vai lá rezar o terço e nós ficamos aqui esperando. Então, tá explicado. Para elas, é só um pequeno esforço. Para eles, uma baita transformação. Quando o padre iniciou, eu não acreditei que ia conseguir reunir todos os homens do Escorreguense. Daí a prova. Quando o homem anjoelha para rezar, eu acho que a terra treme. A forma mais alta da terra. A CIDADE NO BRASIL